O amor cobre tudo? Epílogo Numa odisséia espiritual Nasci e fui criado numa época em que falar em línguas não só inaceitável, mas em muitos círculos também era uma maldição anátema Muitas pessoas devotas, santificadas, consideravam essa prática não apenas um erro mas também verdadeira heresia Para alguns chegava a ser coisa demoníaca O preconceito era tão forte e profundo que a pessoa seria considerada como tendo caído em desgraça completa se se associasse com os que falavam em línguas e pior ainda se frequentasse seus cultos Até recentemente, essa atitude era bem comum entre muitos grupos não pentecostais e parece que ainda persiste em algumas regiões Embora eu jamais me tenha convencido totalmente de que essa opinião sobre os pentecostais fosse justificada mesmo assim eu sentia certa restrição por causa das advertências sérias e sóbrias que me foram feitas na fase inicial de meu ministério Entretanto, em meus anos de maior maturidade quando me chegou às mãos literatura acerca do movimento pentecostal comecei a ver melhor as coisas e abertamente tomei a posição de que fizéssemos a vontade de Deus Todos os dons do Espírito estariam presentes e atuantes na igreja atual em proporção semelhante à da igreja primitiva Foi uma alegre surpresa para mim encontrar vários pentecostais que me pareciam sadios, inteligentes e espiritualmente racionais Mais tarde, transbordei de júbilo ao encontrar alguns cujo lindo testemunho da graça transformadora tiveram como resultado caracteres cristãos maduros, normais, bem equilibrados Estudos adicionais de livros de autores pentecostais trouxeram-me compreensão maior e maiores bênçãos Todavia, embora meu preconceito tivesse começado a derreter-se ainda persistia uma barreira Depois que meu livro Destinados para o Trono começou a circular recebi um convite de um ministério carismático para participar de uma conferência sobre o Espírito Santo Depois de investigar e orar, aceitei-o Embora, às vezes, eu me sentisse um tanto incômodo Nessas reuniões havia uma abertura tal à oração e uma espontaneidade de expressão que eu fui descobrindo ser possível cada vez mais ajustar-me a elas Quando recebi um convite para novo ministério numa rede de televisão carismática dele toda a minha consideração Embora soubesse que me estava arriscando a uma depreciação eclesiástica fui recebido de braços abertos experimentei camaradagem e sincera e verdadeiro amor ágape Contudo, a despeito disso foi necessário muito reajuste não obstante a recepção calorosa simpática e entusiástica à minha mensagem Minhas reservas eram tão profundas que ao final do meu primeiro ano nesse ministério eu me encontrava cheio de problemas íntimos eu entrara para uma cultura religiosa totalmente nova e difícil de avaliar Embora estivesse aprendendo muito e apreciasse muito essa comunhão não era capaz de evitar o hábito de criticar o qual ameaçava impedir que eu prosseguisse nesse ministério Sendo essas as circunstâncias Deus, em sua misericórdia iniciou nova disciplina em minha vida Logo após este meu primeiro ano de muita luta íntima sofri grave infecção intestinal que prosseguiu violenta durante um mês inteiro A consulta ao médico crente o tratamento segundo suas prescrições e remédios só me trouxeram um alívio temporário O possível fim de todo o meu ministério parecia claramente estar chegando Durante esse mês de sofrimento eu procurei o senhor fervorosamente seguindo a sugestão de uma clara de que Todas as aflições vêm com a mensagem do coração de Deus Dia após dia eu me humilhei e procurei ouvir a voz do senhor Foi preciso que primeiro eu me desesperasse em pavor para depois aquietar-me intimamente e poder receber pelo menos um cício da palavra de Deus para mim A voz da carne era tão estridente que abafava a voz tranquila e suave de Deus Quando me aquitei o suficiente intimamente o espírito concentrou-se em meu hábito de criticar À medida que eu esperava no senhor vinha-me uma luz crescente e comecei a arrepender-me Minha infecção começou a diminuir de I Imediato E logo desapareceu para nunca mais voltar Fui obrigado a aceitar esse fato com indicação de que meu hábito de julgar tinha sido julgado por Deus Foi assim que me foi possível prosseguir em meu ministério e associação com esse grupo Embora fosse irracional alguns traços de meu preconceito persistiam Mediante tal experiência entretanto Deus deixou-me bem claro para minha satisfação que o próprio senhor foi quem me levara àquele trabalho e que eu não devia permitir que o preconceito interferisse Mediante a disciplina da aflição e restauração fiquei convencido não só de que Deus mesmo havia dado início a esse trabalho mas também o estava usando para sua glória Entretanto eu achava difícil aceitar ajustar-me e ajustar-me a pessoas que haviam sido educadas nessa cultura diferente e a ela estavam condicionadas Embora Deus me houvesse libertado de certa quantidade de preconceitos contra essa cultura em geral eu achava muito difícil evitar o hábito de julgar indivíduos em particular especialmente aqueles que pareciam cair nos extremos Tal atitude era tão persistente que chegou a representar um peso em meu ministério Alguns meses depois de ter sido curado da infecção intestinal acordei à noite com um angustiante problema cardíaco Esse problema havia surgido anos antes quando sofri de estresse agudo e fadiga por excesso de trabalho e perda de sono Esse problema continuou a ameaçar-me durante seis semanas de forma gravada sem melhora alguma e novamente o meu ministério parecia ter chegado ao fim A consulta a um médico crente não produziu alívio nenhum alívio algum Mais uma vez cheguei-me ao Senhor durante essas seis semanas uni-me ao salmista em sua oração Sonda-me ó Deus e conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos Vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno Salmo 139 versículo 23 ao 24 Essa experiência não foi nada fácil Meus dias se encheram de perplexidade Eram dias de busca íntima sondagem de coração e auto-humilhação Embora meu ministério houvesse coberto mais de 65 anos Eu enfrentava agora uma crise devastadora A paz íntima não vem com facilidade Após muitas semanas de espera no Senhor fui de novo colocado face a face com meus preconceitos e meu hábito de criticar Apesar da punição anterior reconheci que o problema persistia teimosamente Em linguagem figurada Deus havia partido com tudo para cima de mim Não consigo entender o processo Aos poucos cresceu em mim a convicção de que minha atitude fortemente encravada de críticas ao próximo estava desagradando ao Senhor À medida que eu reconhecia meu pecado e me arrependia eis que desapareceu o problema cardíaco Essa experiência trouxe-me uma revelação inteiramente nova a respeito do pecado da crítica cujo retrato aparece no capítulo 9 deste livro tornou-se evidente Porém que essa experiência não bastara o mal era virulento e de longa duração eu desconhecia o quanto meus preconceitos eram irracionais intolerantes e profundos Deus precisou operar algo inteiramente novo em minha vida estou convencido de que tenho muitos irmãos nas fileiras não pentecostais que sofrem do mesmo mal embora Deus houvesse tratado de mim de modo tão específico alguns resquícios do meu pecado permaneceram creio que a paciência de Deus foi severamente testada após demonstrações tão claras da direção de Deus minhas inibições pareciam de tal modo intocadas que eu continuava a sentir-me uma pessoa de fora minha libertação parecia depender de mais algum tratamento dessa vez Deus tratou de mim através da aflição de minha esposa um pouco antes de partirmos para uma importante série de compromissos ela se viu atingida por uma violenta dor de origem artrítica nas costas que a prostrou ficamos imaginando se essa não seria a maneira de Deus dizer-nos que aquela viagem não era a vontade dele demos a esse pensamento a máxima consideração mas minha esposa estava certa de que devíamos partir ainda que tivesse de viajar numa cadeira de rodas a doença dela persistiu intermitentemente durante toda a série de pregações tornando-se mais aguda ao retornarmos por mais de uma semana ela esteve incapacitada impedida de deitar-se numa cama sendo obrigada a permanecer reclinada numa cadeira dia e noite durante todo esse tempo sofremos incrível ansiedade frustração tristeza e dor estávamos confusos perplexos e quebrantados gastamos muitas horas tentando descobrir nossa falta Deus conduziu nos cada vez mais profundamente mente ao esvaziamento a humilhação e ao auto repúdio exploramos todos os ângulos possíveis somente após havermos atingido a mais horrorosa extremidade aqui finalmente chegamos a quietude íntima a libertação da obra da velha natureza após muitos dias e noites de intenso sofrimento e dor Deus falou não sou capaz de explicar exatamente como a coisa aconteceu mas lá dentro do meu espírito castigado levantou-se uma voz tão suave e oportuna tão meiga e tranquila que foi difícil distinguir durante nosso culto doméstico quando orávamos num momento de extrema angústia uma coisa começou a impressionar-me a consciência a síndrome de estar fora agarrei-me a essa impressão como alguém que se está afogando agarra-se a uma palha e deu certo a impressão tornou-se tangível durante nossas devoções naquela manhã abri-me completamente com Deus derramei-me em confissão e arrependimento minha esposa me acompanhou quando terminamos eis que naquele mesmo dia os espasmos excruciantes e a violenta dor nas costas desapareceram naquela noite ela deitou-se para dormir na cama desde então vem dormindo muito bem o que é que você pensa disso de que maneira você explicaria tudo isso teria tudo acontecido para que eu abandonasse a síndrome de estar fora desde esse dia livrei-me do complexo já não sou mais uma pessoa de fora esses são meus irmãos porque temos o mesmo pai e somos membros orgânicos do mesmo corpo aprendi e ainda estou aprendendo muito com eles o amor ágape espontâneo enlaça-nos e abraça-nos e somos um espera estar no meio deles até o arrebatamento resolveu-se o problema que existia na comunhão entre os carismáticos e este carismático que não fala em línguas minha odisseia espiritual teve fim o amor ágape cobriu a brecha e o o o o o o o Obrigado.